Minha gente, nesta sexta-feira, comemorando os 51 anos da ABB Linhares, 25 anos do Jornal Terral, mais uma edição do projeto Canto do Vale do Rio Doce, recebendo nada mais, nada menos, que o grande cantor e compositor Doutor 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 está conosco. Tudo bem, Doutor? Tudo bem, cara. Prazer em recebê-lo aqui. Ex-doutor, né? Ex-doutor, né? A gente fala doutor porque o Doutor, na sua formação, ele é médico, né? Mas é claro que exerceu por pouco tempo a medicina, um artista consagrado. Três anos só. Três anos? Três anos. Que maravilha. Doutor, você acaba de chegar da Europa aí, né? É, vamos fazer um showzinho lá. Que bacana. Foi na Inglaterra e foi super legal. A gente foi, tipo assim, a gente fica sempre com medo de tocar fora do país, assim, e tocar pra inglês, né? Não é da terra do Beatles, dessa turma toda, e Eric Clapton, os ingleses, todos craques. E aí, foi ótima a recepção, mas quero lembrar que tinham brasileiros também abertas lá. Bacana. Gente, só pra gente relembrar aí o trabalho do Doutor para os mais jovens, né? Pra quem já passou dos 35, dos 40, não precisa nem se apresentar, né? Como eu. Mas pra quem é mais jovem, vamos colocar aí um trechinho de uma canção do Doutor pra você relembrar. Muito estranho. Essa música é de que ano, Doutor? 82. 82. Uma música que realmente... Foi assim, foi a música, na verdade, a gente tava falando de medicina agora e é mesmo, a música que mudou a minha vida, né? Ela chegou num ponto, quer dizer, muito estranho, ficou um ano e meio em primeiro lugar. Divisou de águas na sua carreira, né? Uma coisa que é recorde, não sei o quê, mas eu não sabia disso, deixar bem claro. Mas... e mudou a minha vida. Chegou uma hora que não dava pra ser médico e cantor, não tinha como, né? Passou do limite. Tá certo. E aí foi ótimo pra mim, adorei. Então vamos curtir um pedacinho aí de Muito Estranho, grande clássico, grande sucesso do Doutor. Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Pois é, Adalto, retomando aqui, há outras canções de muito sucesso, retomando um pouquinho o início da sua carreira em 74, tem o Flashback, uma linda canção também. Flashback, eu tava no quarto ano de medicina Olha só! E eu fui convidado pra gravar na Odeon. E eu tinha feito o Flashback um pouco antes, uns dois anos antes. E eu não quis gravar na Odeon. Eu me lembro que todo mundo queria uma vaga de cantor. E eu nunca, porque eu nunca quis ser cantor. Apesar de cantar, eu nunca queria ser compositor e médico, que dava pra fazer, tranquilamente, né? Aí virei cantor e acabou a medicina. Quer dizer, eu tive que escolher alguma coisa. Escolhi bem, na verdade. E nós aqui agradecemos. E o Flashback é uma música que depois, quando saiu o Mundo Estranho, né? Eles fizeram um LP e depois fizeram um compacto. Ah, Paulo, retomar, vamos lá atrás buscar. E pegaram e a mesma gravação. Legal. E estourou de novo. Linda canção. É uma coisa muito louca na minha cabeça, que a mesma gravação... Original, né? 74 para 83... 82. 82, oito anos de estrada. E continuou a mesma onda. Foi super legal. Dalton, agora você é um dos nomes mais consagrados da nossa música, né? E no auge dos seus 30 e quase 35 anos de carreira, praticamente. Vamos falar em 89 anos de carreira. É 89 anos de carreira. Pois é, como é que você se sente agora nesse estágio como pessoa e como artista também? A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte. Eu descobri que eu sou uma pessoa de sorte, né? Eu já sempre achei que eu tinha um pouquinho de sorte com música, fundamentalmente. Que tudo que eu me meti na música desde 15 anos de idade, dava certo. Que bom. Isso é sorte. Porque eu não tenho esse talento que as pessoas pensam que eu tenho. Mas era, tipo assim, dava certo. E eu olhando hoje para trás, vejo o seguinte. Músicas que têm melodia e letra têm uma tendência a ficar mais tempo do que as outras. Está registrado, né? Porque elas mexem muito com o emocional das pessoas, né? E quando mexem com o emocional das pessoas, é tipo assim, eu canso de fazer shows em gente que me contrata porque casaram com aquela música, porque começaram a namorar com aquela música, sabe? Tipo assim, e isso me deixa muito feliz. Deixa bem claro. Me deixa muito feliz. Um reconhecimento, né? Porque quando você faz uma canção, você faz uma canção por fazer. Você não faz. Agora eu vou fazer o Mundo Estranho. Não consigo. Não sei fazer outro Mundo Estranho. Tem que ter um momento especial, né? É um negócio que acontece com você. Aconteceu isso mesmo. A história do Mundo Estranho é uma história real. Eu cheguei em casa tarde, como cara que gosta de tocar violão, né? Levei uma dura da patroa. E aí virou poesia. E aí isso virou a letra do Mundo Estranho. Que é uma... No fundo, no fundo, é o cara que gosta muito da mulher dele. Dizendo assim, eu gosto muito de você. Não liga para eu sair, não. Porque eu ter saído. Lembra das coisas que a gente fez juntos. E essa canção, quanto que embalou, né? Nas rádios. Eu sou radialista e a gente tocou muito em programas. Esses programas românticos da noite. Muito estranho. Tocou muito. Dalton, agora a MPB, a música popular brasileira, no sentido mais clássico dela, ela nunca teve, assim, o devido espaço na grande mídia, né? Isso está pior agora? Olha, a única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte, cara. Tem muito MPB que não é MPB, né? Entendeu? Esse negócio de música popular brasileira... Eu até, eu mesmo, numa boa, eu acho que eu não me enquadro muito no que eu penso de MPB. Para mim, ela passa por uma bossa nova, por um samba, por uma canção, entendeu? Eu faço uma coisa meio balada, que eu não sei se... Balada é coisa de... Os caras lá faziam, enfim. A única diferença que eu posso me enquadrar em MPB é que eu sou brasileiro e escrevo em português. E canto em português. Agora, eu estou nos livros do MPB, todos que virem aí, eu fico feliz, é bom, né? Que joia. Agora, vamos relembrar aí mais um clássico do Dalton, Espelhos d'água, essa canção é lindíssima também. Vamos tocar um pedacinho aí. Dalton, tem essa canção de que ano, como é que foi a experiência? Espelhos d'água tem uma história engraçada. Aliás, minhas músicas, nem todas têm história, mas algumas têm. O Marco Sabino, o autor daquela música Reluz... Nossa, grande compositor. Brilha no céu de noite, uma estrela... Enfim. Nós fizemos uma música juntos e ele falou que faz uma introdução para a música. Eu fiz a introdução. A introdução ficou longa. Ficou grande a introdução. Com os padrões, né? O Cláudio Rabelo vai me visitar, meu parceiro, Cláudio Rabelo, e chega e diz assim, isso aí não é uma introdução, isso é uma música. Isso é um instrumental inteiro. Aí eu falei, pô, e foi assim que nasceu Espelhos d'água. É uma música com oito frases, se não me engano aqui, mas enfim, tem oito frases só, mas que conta uma história que eu acho muito legal. Adoro, é bem sim... O Espelhos d'água é uma música simpática. Pois é, e tema de novela, regravado. Cara, esse negócio de novela, então... Adalto, a parceria com o Cláudio Rabelo foi bem frutuosa, foi bem proveitosa, né? Muito, 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 muito. Eu tenho alguns parceiros, não tenho muitos parceiros, nunca fui cara de muitos parceiros. Porque o Luiz Eduardo Farak toca comigo, que vai fazer esse show comigo, é meu parceiro em música também. Marco Sabino, meu parceiro, o Biafra é meu parceiro, Fernando Branche é meu parceiro, Beto Guedes é meu parceiro, Renato Corrêa. Mas o Cláudio Rabelo é o dono do meu coração. É o irmão. É incrível. Porque a gente começou a fazer música, eu comecei a fazer música junto com ele. Quer dizer, então a gente começou a sofrer todas as dores do mundo, como eu diria. As angústias, né? Pois é, e aí foi, é o cara. É o cara. Você falou do Biafra aí também, um exímio artista, é de Niterói também, né? É de Niterói. Vamos lembrar aí, aproveitar, vamos pegar uma música que foi inscrita para você, que é o Leão Ferido, né? É o livro dele. Vamos curtir um pedacinho aí. Tenho que ser bandido Tenho que ser cruel O Leão E aí? Maravilha, né? Ô, Dalto, você tem feito muitos shows também pelo Brasil, né? Tenho, tenho. Recebi muito com isso. Nesses últimos três anos foi assim, super legal, porque, sei lá porquê, As minhas canções nunca deixaram de tocar no rádio, né? É, jamais. E isso ajuda a Biafra, né? Pois é, boa fica na história, né? As pessoas mais... Eu fiz um... Eu cantei num programa de televisão há pouco tempo, que a plateia era toda de... Não tinha mais do que 20 anos. Todo mundo era abaixo de 20 anos. Olha só. E todos sabiam todas as músicas. Aquilo me espantou, juro a você. Olha só. Me espantou, porque, enfim... É muito legal. E voltando só àquele papo de parceria, de parceiros, Eu gostaria de falar isso. É... Eu acho que parceiro é aquele que gosta da sua canção, primeiramente. Tem que ter uma química ali, né? Então eu vejo muito nas pessoas que gostam das minhas músicas, Sendo meus parceiros também. Sem nenhuma demagogia, porque eu me sinto parceiro de muitas músicas que não são minhas, entendeu? Entendi. Então eu vejo uma parceria de... Tipo como se você conseguisse descobrir a coisa que ele queria falar. Olha só. É um complemento, né? E aí entra uma parceria nessa história. É um complemento. Que bacana. Bom, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você falasse também de uma grande canção sua, Que fez muito sucesso na voz do Renato Terra, né? Como é que surgiu essa canção aí, Dal? Bem-te-vi. Bem-te-vi. Você sabe que quando a gente fez bem-te-vi, eu não sabia nem que passarinho era esse. Estou falando sério. Cláudio Rabelo é um cara do interior do estado do Rio. E aí eu fiz uma canção assim à toa. E ele foi e botou bem-te-vi. E eu, legal, bem-te-vi. Achei legal porque brinca com o passarinho e brinca com bem-te-vi. É um pássaro realmente do interior. E bem-te-ver também, né? De bem-te-ver. De bem-te-ver. E aí a história começa exatamente aí. Fizemos essa música. Passou um tempo e eu dava aula de violão para poder sustentar minha família. E estou na casa de um aluno dando aula. Entra a novela e tocando a minha música. A mãe do garoto vem correndo e diz assim, olha só a música que está tocando lá. Bem, encurtando a história. Não estava no meu nome, nem do Cláudio Rabelo. Quase foi raptada. Que problemão. Quase. Mas aí entramos em contato com a gravadora do Renato Terra. Deu tudo certo depois. Deu tudo certo. Recebeu os direitos autorais, é claro. Amém. Mas enfim. Deu tudo certo. Quer dizer, você vê as coisas... Eu estava falando para você que eu sempre dei muita sorte na música. Até nisso. Até numa situação dessas. Numa situação dessas. Alguém te rouba a música e de repente... Bacana. Essa questão dos direitos autorais é uma grande polêmica no Brasil, porque a gente sabe que muitas obras dos artistas têm sido assim. O problema dos direitos autorais é o seguinte. Muita gente não paga direito o que deveria pagar. Essa é a grande verdade. Entendeu? Porque esse negócio de a gente chegar e vir para a televisão e falar, não, não sei o que, porque o direito autorais é Cade, não sei o que, não vale nada. Acontece. Para você ter uma ideia, o Brasil arrecada menos direitos autorais que a Argentina, cara. Olha só. Isso não existe, né? Ou seja, num lugar onde você faz as coisas direito, hoje os compositores, muitos compositores que tem nesse país, poderiam estar sobrevivendo de música. Estar com uma vida melhor, né? E fazendo bem para as pessoas. E com todo o direito, né? Por exemplo, eu acho que música é uma medicina preventiva. Palavras de um doutor, de um médico. É uma medicina preventiva. Então, você dar espaço para essas pessoas continuarem fazendo suas canções é muito importante. Tá certo. Quero agradecer muito aqui a presença do Dalton. Uma honra receber esse grande artista. Ele marcou história, fez história. Dalton, obrigado pela presença. O prazer foi meu. Olha, gente, o Dalton, então, se apresenta a partir das oito e meia da noite na ABB Linhares. Fica no bairro Colina, comemorando os 51 anos de história da ABB Linhares e 25 anos de Jornal Terral. Junto com o Cirinho. Cirinho do Rio Doce. Um grande abraço ao Cirinho. Que é o grande idealizador desse projeto, o Canto do Vale do Rio Doce. Cirinho. Sucesso aí, né? Trazendo sempre grandes feras da nossa música. Dalton, mais uma vez, obrigado pela presença. Muito obrigado a você, Paulo. Valeu. Tá joia. Valeu, minha gente. Continue conosco aqui. O Sim Notícias vai ficando por aqui. Você, claro, pode interagir conosco, mandar sugestões para os nossos canais aí, ó. WhatsApp também, via Facebook. O telefone da nossa redação aparece no seu televisor. 3373-2000. Obrigado pela audiência. Bom final de semana. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Como se fosse uma lua Um, 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 um.